Bem amigos aí do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como a gente consegue o Dan, que é esse caminhão aí pesado, muito bom, muito forte, bom de dirigir, pau pra toda obra e que vale muito a pena ter. Eu gosto de usar ele pra guindaste, tá? Porque ele é bem estável e pra puxar carreira também. Então vamos lá! Pra conseguir ele, não tem muito mistério não, a gente precisa que essa missão aqui ó, Petrolífera Taiga, essa missão aqui ó, Geoinvestigação, o início, esteja ativa. E aí a gente tem que ir lá pra pedreira pra fazer isso, tá? Então qual é o papo? Terminar as missões aqui o suficiente pra liberar o túnel e liberar ela, né? Pra fazer aqui os pré-requisitos. Aqui ó, o início, cadê? O pré-requisito dela? Visão Além do Alcance, vamos aqui na Visão Além do Alcance. O pré-requisito dela é Exploração Geológica e essa aqui já está habilitada, então tem que fazer essa, que é pra executar aqui em Terras Alagadas mesmo, depois Visão Além do Alcance e já vai estar liberado. A gente tem que pegar aqui e seguir o caminho até o túnel que é aqui. Tá? Então, como o meu mapa está bloqueado ainda, eu já vou levar uma turma pra lá pra poder trabalhar. Pra não perder viagem. Então vamos lá. O que que eu tô levando aqui? Tô levando um caminhão rampa, prancha, né? Pra carga normal. Aí eu tô levando aqui um cavalo de roda baixa com um implemento pra carregar esse Azov aqui, que tá com um implemento de geolocalização. Tá vendo aqui? Deixa eu trocar, né? Pra ficar mais perto, mais fácil pra vocês verem. Então, aqui ó. Aqui eu tô levando um cavalo, que é o meu 7402, meu Volat. Lembrando que esses mods aí, eu tô com motor e caixa original, pra não perder a graça do jogo. Eles estão até inferiores ao meu Azov ali. Mas eu gosto muito desses caminhões. Gosto de dirigir esse Volat Pack. Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui de caminhão. Mas não consigo trocar porque ele tá empilhado. Mas eu consigo chegar aqui pra trás. Isso. Então eu tô levando esse Azov aí com o módulo de geolocalização pra poder fazer a missão de geolocalização do início, lá na pedreira. Então eu já vou levar tudo que eu preciso. Beleza? Vamos lá. Ops. Deixa eu ligar aqui esse caminhão. Botar no automático. Vou trocar aqui de veículo pro... 730. Deixa eu ligar. E vou guinchar. 7402. Deixa eu mudar aqui o tempo. Vambora nessa viagem. Lá pra pedreira. Queria que eu tô usando esses 730 aqui na frente. Porque ele é um caminhão com rampa. E daí eu posso levar meu scout sem ter muito trabalho. Tem que ter certeza que se... Que essa carreta aí de trás, não vai ter problema pra passar em lugar nenhum. Minha... Puxa aqui tá... Tá... Cumprido. Cumprido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Dito isso, vou encostar aqui. Vou descarregar esse... Esse é o Apache. Pronto. Deixa eu desempelhar os veículos. Nossa, olha a voa aqui. 780 pra... Restaurar aqui ele. Show. Agora vamos... Lá buscar o... 7402... 1... Azov... Exploração geológica. Vamos lá. Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso umas 300 vezes, mas esse caminhão é muito bonito. Vamos lá. Usar aqui de novo um posto de base. Eu deveria ter... Eu deveria ter colocado esse Apache em outro lugar. Eu deveria ter colocado esse Apache em outro lugar. Eu acho que já vai dar aqui. Ah, dá. Desempelhar aqui o... Resolve. Desempelhar aqui o... Resolve. Vou abastecer aqui e começar a versão. Vou mostrar pra vocês. Onde é aqui o ponto que tem que ir. É um ponto só. Bem fácil. Super de boa. Vamos ao mapa. Bom. Basta seguir essa estrada toda aqui escurinha que o ponto é aqui ó. Sacanagem falar isso pra vocês né. O ponto é aqui tudo escuro. Mas é só seguir aqui. Eu to com o mapa zerado. Vocês vão ver como é simples. Partiu. Esse aqui não tá com caixa de alcance. 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 Então... Não adianta botar em... High range. Porque ele não vai andar nada. Vamos entrar aqui à esquerda. Aquela estradinha que eu falei pra vocês. E tá. Violência. E seguir. Vou colocar aqui. A visão de fora. Pra vocês acompanharem o terreno. Tem uma... Uma... Torre de vigia ali em cima. Fácil de chegar. Mas é o intuito. Essa parte aqui. Não é... Torre de vigia. Ae o... que deu aqui ó. Interinação da pista. Tá vendo? Alguém. Ele joga a gente. Pra levar a gente pro tombo. Antes de concluir a missão, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, é um túnel pra terras alagadas, tá? Ele sai no meio do mato aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Você vem aqui, tem um túnel, o ponto de saída é bem aqui. Só você pegar ali do trem e chegar aqui, ele vai. E aí, ele vai sair aqui, ó. As alagadas, bem aqui. É esse túnel aqui, entendeu? Uma rézinha aqui, porque a hora ele tá pra passar. Pra você observar bem, você vê o brilhinho ali da linha amarela, tá vendo? Você entra no túnel. Então, vai por fora ali da linha do trem, naquele vagão, e passa. Vamos lá com o nosso objetivo ali na frente. Antes aqui da serraria, nós vamos entrar à esquerda. Tem até uma passagem de nível ali. Ah, já começou a picar, tá? Ô, droga, poste. Peraí, porque eu tinha que ver se é bem trem, né? Não vem daqui. Não vem daqui. Vambora. É bem na curva, lá na terceira curva. Uma. Duas. Três. Tá aqui, ó. Vamos lá. Show. Missão cumprida. Posso desligar aqui. E agora a gente pode fazer a missão do Dan. E é... Não, não é que é, não. Ele... É só chegar perto que a missão vai estar lá. É tarefa, na verdade, se não me engano. Então, vamos lá. Só que agora também a coisa está me preocupando. Porque eu não trouxe implemento de manutenção. Não, nem se eu quero esse aqui. Para poder consertar lá o caminhão. Como é que eu vou consertar ele? Uhum. Boa pergunta. Nenhum dos caras... Ah, do Apache. Deixa eu ver como é que ele está aqui de reparos. Peça de reparo. 150, 300. Será que dá? Vamos embora. Vamos de Apache. Só seguir na pista. Não tem mistério. Vai ter uma partezinha ali que a estrada está bloqueada, mas dá para passar. Se eu não quiser pular as pedras, que é o que eu vou fazer, dá para ir para esse caminho de lama aqui. Vai dar mais trabalho. Vamos lá. Eu espero que essa quantidade de peças de reposição dê para consertar o dano. Senão, eu vou ter que pegar aquele caminhão que eu deixei no meio do caminho. Vamos lembrar-te? Do Azov lentinho. Não, não, não. A gente para frente. Só puxar que vai. Então, está passando. Deixa eu mudar aqui o horário do mapa. Já está escurecendo. Vamos continuar. É logo depois da subida para a fenda. Vou mostrar para vocês o outro mapa. Aqui, olha, é a pedreira e a subida para a fenda. E o nosso destino fica aqui à esquerda. Próxima entrada, que se não me engano, é aqui. Isso. Vou mostrar no mapa para vocês. Está vendo? O dano está aqui, olha. Vamos lá. Aqui eu posso passar por aqui. Não preciso daquela voltinha. Porque é uma economia tão pequena que o outro fala sério. O caminho é bom para cortar quando você está com o caminho. Eu vou pegar essa torre e dividir aqui logo. Ela é bem fácil. Logo ali, não tem mistério nenhum. O dano está aqui à direita. Vou na esquina esquerda para pegar a torre. Aqui. Vamos lá. Perdido na floresta. Esse aqui. Olha ele aqui. Vamos lá. Vamos dobrar aqui. Para baixo. Veículo fora de estrada. Não é nada não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Veículo fora... Ah, é um Zix que tem aqui. Tem que levar para consertar, sei lá. Eu lembrei. E não. Você não ganha ele. E não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer aqui. Ali o dano. Vamos aqui ativar a missão. O bichinho é feio, mas é bom. E o apacho com as pedras. Meu, uma tristeza. Olha lá. O bichinho é feio. Mas é bom. Você tá aí até hoje é feio também, né, Guamim? O que tem de mais ser feio? Agora vamos lá restaurar. 350 eu tenho. Que sorte. E não, é combustível. Combustível eu não vou ter não. Achei que era pra reparar. Sai aí. Combustível eu não vou ter não. Não vou mesmo. Pô, que sacanagem, cara. Faltou só um pouquinho. Mas beleza. Eu fiz confusão. Então ao invés de trazer peças de reposição, de conserto, aliás, é só trazer um tanque de combustível. Não é problema pra gente não. A gente tem aqui, ó. Vou pegar aqui o... E puxa, leva esse tanque pra lá. 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 Vamos lá, abastecer o tanque. Prontinho. Temos o tanque. Finalmente. Agora vamos aqui trocar o tanque. Eu vou rebocar ele pra garagem. Pra mostrar pra vocês. Tá aí o bicho. Motor. Gol dos Azov. Flamengo estável. Ah. Minho de luma é praticamente pro Azov. Tá? Caminhão russo. Eu costumo usar ele com esse guindaste aqui. Mas aí tem madeireiro. Também roda bem. Tem esses módulos aí. Tem muita variedade não. É, vamos botar aqui. Mais discreto, né? Feio, 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 feio. É melhorzinho, né? É discreto. É, essa aqui. Agora a cor que eu gosto de usar é essa daqui, ó. Acho que fica maneiraço. Partiu. Mostrar o bicho pra vocês. Mais bonitinho, né? Não, não ficou não. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Os caminhões russos tem essa aqui. Russos, não europeus no geral. Tem essa tampa aqui. Acho que se você levantar e ficar olhando. Teto solar, sei lá. O Tatra também tem. Tatra pequenininho. Aí. Lumináriazinha igual da Uno. Parecida. É isso. É forte o bicho, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Que eu tenha ajudado vocês a conseguir esse caminhão. Que ele realmente é muito bom. Se não é inscrito, se inscreva. Se gostou, dê o like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.